Vem uma mulher ali. Espera um pouco. Me ensina o nome dela. Você está diferente. Você acha? Acho. Fique à vontade. A casa é tua. Obrigadinha. Não adquire. Ora, Oliveira, a minha posição na bolsa é ótima. Vende todas as ações da Vale e compra da Petrobras. Os dólares? Não, os dólares você manda para a Suíça. É, os petrodólares. Já falei com o ministro da Fazenda. Casa comigo, Ulisses. Casa. Casar? Como? Casar. Você acha que a minha vida é uma aventura, mas não. Eu tenho uma mulher, uma pobre criatura. Eu tenho filhos. Eu tenho filhos formando em agronomia. Eu tenho uma filha. Noiva. Noiva. Você acha que eu posso, Maria? Me diz. Eu posso? Eu não aguento mais te esperar, Ulisses. Você parece um sonho. Eu só te vejo uma vez na vida, outra na morte. Você nunca ouviu falar que os astronautas enlouquecem, Maria? Eu também enlouqueci. Eu já não entendo mais nada. Minha vida, ela está toda misturada. Monróvia, Manaus, Nova York, Hong Kong. Eu sou um pobre homem, Maria. E o destino é ficar voando. Eu não tenho os pés na terra. Diz para o McNamara o seguinte. Fáquio. Essa é a última vez que eu te peço, Ulisses. Pelo amor de Deus, eu vou para Tóquio. O avião está me esperando. É um jumbo, é um jumbo, porra! Olha, está tudo acabado entre nós, tá? Eu vou ser de qualquer outro, menos você. Tomara que essa merda de avião caia no meio de um deserto da Ásia e que só sobra o meu maxilar. É isso. Eu quero ser reconhecido pelo meu queixo no meio de um deserto da Ásia. Adeus, Maria. Adeus. Toca o bonde. Ai, que saco. Aí, legal. Ulisses! Eu vou ser do primeiro que aparecer! Me leva para um deserto da Ásia. Mulher é um problema, né? Problema. Mulher é um problema, meu capitão. Eu tenho umas quatro ou cinco aí na noite. De vez em quando, arrio o cacete de nenhuma que é para ela não sair fora do meu riscado. E tem que trazer o meu de vez em quando também, né, capitão? Você é o tijolinho que faltava na minha construção. Eu vou te chupar todinho, gostosa. Você é o remédio que o doutor me receitou. Qual é o teu telefone, boneca? Tchau, Oliveira. Aplica, então, no Open Market de Tóquio. Você está lindíssima nesse vestido. Sabe há quantos anos eu não ponho esse vestido? Treze anos. Foi do meu baile de debutante. Quinze anos eu tinha. E veio meu tio e recitou. Entre aberto o botão e fechada a rosa. E eu não era mais cabaço. Tinha dado aos doze anos para o carpinteiro que morava nos fundos. Era velho, feio, sujo. Me fazia festa com a mão. Tinha umas unhas pretas. Eu ficava tonta. Ai, tonta de cair. Tinha doze anos. Dava para ele. Ficava doida. Era uma vertigem. Depois me dava nojo. Mas de tarde, quando a mamãe saía, toda tarde eu ia lá no quarto dele, pedia. Ai, ficava doida. Fechada a rosa é o cacete. Já estava aberta há muito tempo. E o que me botava mais louca era justamente a transação de ir para o colégio de freiras e eu pensava eu sou louca. E as menininhas lá, rezando, falando dos namoradinhos que pegavam nos peitinhos. E eu na cabana do pai Tomás. Ontem eu nem tive direito. Estava num pós doido. Nem eu. Estava chorando. Tinha levado uma porrada de um freguês. Freguês? Gays. Obrigado.